Fala meus amigos do canal Pletsch Trader dia 5 de abril e hoje nós vamos fazer a nossa última operação utilizando do dia o bote mamute lembrando a todos que quem não viu acabou de ser colocado no canal certo o crocodilo hoje eu comecei com o crocodilo foi lindo batemos a meta segundo de megalodon batemos a meta velociraptor batemos a meta grab 100% de win hoje bateu a meta lindamente galera então agora nós vamos para o mamute e depois vamos para a nossa estratégia rising for onde eu já fiz mais de mil dólares exatamente ok olha só o canal crescendo absurdamente 826 inscritos já não temos nem dois meses de canal se inscreva aí galera ajuda o canal a crescer beleza a nossa meta é um dólar certo lembrando que já batemos meta com todos os botes então faltam só o mamute o mamute ele é um que foi programado 100 por cento pelo canal Pletsch Trader não existe um bote desse por aí que não seja do canal esse bote foi programado para determinada sequência que nós decidimos ele vai abrir quando aparecer a semelhança dessa sequência quando bater essa sequência ele vai dar a ordem é assim que o canal trabalha sempre com os melhores bote e aí ele vai mandar sequência dele vai dar a ordem do ponto e aí tem dado sucesso os nossos bote tem trabalhado bastante essa conta começamos com 330 dólares olha ela já tá com 417 fazendo pouco um dólar por dia com cada bote então galera é possível sim fazer dinheiro com a banho adquira agora um dos nossos bote assista veja qual você se identifica o mamute é o nosso bote mais demorado como eu falei ele obedece uma sequência então nós vamos deixar aqui rodando para vocês verem se ficar muito longo adianto em média o mamute tem operação de 30 a 40 minutos ok é galera aqui ó acabamos de bater a meta eu acho que nunca teve uma meta tão rápida com o mamute olha só quatro ins um loss muito sensacional gostei bastante hoje esse é o mamute galera é um dos nossos melhores bote do canal certo então finalizamos todos os bote bater a meta foi muito bacana e até a próxima